Música Tintubers News O Rico e Lázaro Capítulo 158 Quarta-feira, 18 de outubro Zack decide acompanhar Joana até o calabouço Samo Rama te humilha Nitocris O Ciel aconselha Benjamim a levar Arioque até a Casa da Lua Fássor provoca Ravina Elga fica animada com a nova posição de Zack no reino Nebus Aradhan ordena a morte de qualquer revoltou Indignados com o aumento dos impostos Alguns comerciantes reclamam com Tamir e Shamir Por eles serem irmãos do novo governador Nitocris diz que se vingará de Samo Eixer sente ciúmes ao Verzac Trazendo Joana até a prisão Em conversa com Malca Namino deixa escapar Que Nebus Aradhan pretende matar Belsazar Eixer troca palavras de amor com Joana Daniel diz que Nebus Aradhan Exterminará os descendentes de Nabucodonosor Neusta tenta se esconder ao ver as penhas entrando na Casa da Lua Dar e se alerta Samo sobre as penhas na Casa da Lua Neusta é reconhecida pelo Eunuco Chegue Chegue descobre que Arioque foi encontrado E Lana pede para Dana ter calma Absalom revela suas intenções para Ravina Labash Marduk brinca Amigavelmente Com as outras crianças no palácio Chegue Chegue cuida de Arioque Nebus Aradhan tenta se explicar para Labash Marduk As penhas pede para falar com o novo rei sobre Neusta Osiel oferece ajuda a Benjamin Arioque recebe os cuidados e carinho de Chegue Chegue Daniel e Abednego demonstram fé em Deus Isaac e Malca são tratados como nobres no palácio Rabi Sares diz para Namino não se meter nos assuntos do rei Convidado por Ravina Absalom aparece para jantar com a família de Dana O Ciel se mostra magoado com fácil Zelfa se distrai durante o jantar Dana diz que Absalom se comportou bem Eicher ora a Deus Joana e Lia olham as estrelas e conversam sobre o Senhor Daniel diz que Deus ajudará Eicher Nebus Aradhan vai até o calabouço e provoca Eicher O novo rei joga um cesto cheio de ratos dentro da cela do Hebreu Curta o vídeo Até a próxima O novo rei joga um cesto cheio de ratos dentro da cela do Hebreu O novo rei joga um cesto cheio de ratos dentro da cela do Hebreu Eicher